250 dias de pura alegria. Parece pouco tempo se pensar nos 9 anos de idade da Caroline, mas as brincadeiras e o sorriso largo nesses 8 meses, sem nenhuma convulsão, tem gosto de vida nova para a família. Ela é minha manicure, ela é maquiadora, às vezes ela é professora, eu sou aluna, a gente faz piquenique na grama. A senhora diria que o tratamento devolveu uma nova Carol para a senhora? Toda a vida, assim como tinham crises pequenas, tinham crises muito grandes e a gente tinha aquele medo de não voltar. Mas a Carol não só voltou, como surpreendeu. E slime, tu sabe fazer? Eu sei. Como é que faz? A gente precisa de cola. Pois a dona da receita completa de slime conta histórias, faz travessuras e vive a alegria da infância. E a mamãe não dá bronca quando faz meleca? Não dá bronca pra mim. É que a Carol é portadora de um tipo de epilepsia raro, chamado síndrome de Dravet. O primeiro sinal apareceu com 25 dias de vida, mas foi depois dos 3 anos que as convulsões se tornaram frequentes. Ela chegava a ter 50 crises em um dia. Com o diagnóstico em 2015, os médicos receitaram o canabidiol, CBD, um componente da cannabis sativa que também dá origem à maconha. Primeiro foram doações e vaquinhas. Depois, a família conseguiu na justiça que o Estado, pelo SUS, importasse o CBD. Até que a Liane, a mãe da Carol, descobriu a associação Cultive, que reúne familiares e pesquisadores da erva medicinal. A gente foi a quatro cursos em São Paulo, alguns eu fui acompanhada do meu marido, aprendeu sobre como plantar, como extrair óleo, aprendeu técnicas. Nada nas plantas da Carol é industrializado. Se a gente vê que está faltando potássio, se faz um chá da casca de banana e se rega com aquele chá. É tudo feito natural, porque pra nós ali está não a maconha, ali está o remédio da nossa filha. A grande vitória veio agora em abril. Depois de um ano e meio, a Justiça de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, autorizou o cultivo da planta pela família em casa. São 34 casos dessa liberação no país. E o da Carol é o primeiro no Rio Grande do Sul. Quando começou o cultivo, a família nunca teve mais do que duas plantas. Agora, eles têm a liberação da Justiça para plantar até 13, embora essa não seja a meta. Outra questão importante é a escolha do tipo da canábis ativa. Essa espécie aqui, ela tem uma alta concentração do CBD, que é o canabidiol. E por outro lado, tem uma baixa concentração do THC, que é o princípio ativo que causa as reações psicoativas desta planta. Mas este também é importante para o tratamento da Carol. Um estudo do Fabrício Pamplona, que também é um dos membros da Cultive, onde se vê pessoas que usam o CBD isolado e pessoas que usam o CBD acompanhado do THC. E se chama efeito entoragem. Isso nós vimos perfeitamente na Carol. A Carol, quando usava o importado, melhorou, mas não 100%. No momento que ela passou a usar o ar artesanal, a melhora foi gritante. A Carol, antes, para passear, era em cadeira de rodas. Em novembro do ano passado, ela andou pela primeira vez numa escada rolante. Isso foi marcante para nós, como família, ver aquele olhar para trás, rindo, porque estava andando numa escada rolante. As flores da plantinha passam por um processo de secagem. Dos cristais é extraído o óleo. Pois para a Carol, o remédio agora é cultivado com amor em uma estufa no fundo de casa. O que a gente aprende com a Carol? A viver hoje é ser feliz hoje. Eu não sei o dia de amanhã da Carol, mas eu também não sei o dia de amanhã dos meus outros filhos. Eu quero qualidade de vida para eles hoje. E isso a Carol tem hoje. Ela é uma criança feliz porque ela tem qualidade na vida dela. E então vai começar a ter todos os outros filhos. A Calia é uma criança feliz hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto